No quadro de ouro, moleque era vilão De vapor, fim da loja, cresceu, virou Patrão, a missão te fez perder o medo Começou a ostentar, um quilo de ouro no preço Se os pico pro ar, a sua vinheta quebrada Todas vende pros menor, passo serona e solteira Rimos pilantres sem dó Correteira, 1100, a BM tem também De F-8, senta, só chama que elas vêm Correteira, 1100, a BM tem também De F-8, senta, só chama que elas vêm De F-8, senta, só chama que elas vêm Tá ligado, vem? Porto, catarina, pequeno, sabo, MC, amará Aquele pique, só chama que elas vêm 4 de ouro é 3, hein E ela quer vir, não, machaca, rap Rap, rap, rap